Fala pessoal, muito boa tarde, meio dia em ponto Já estou, graças a Deus Acerto feito, fui no moleiro, arrumei o fecho de mola Como já é a terceira ou quarta vez que caiu O Piá colocou agora um ferro embaixo lá do parafuso Para dar nada não cair mais Porque o meu fechinho de mola tem o mozo É sempre o mesmo, já é a terceira ou quarta vez Acabei de fazer uma escova no meu cabelo aqui na Vila São Marcos Agora estamos cheios aqui para fazer mais uma viajada Então vamos ali no Serafina Correia Carregar mais uma vez o carro Pelo noite em casa hoje Ah, você está doido? Está de brincadeira comigo? E aí vamos seguir para o Centro Paulo aí amanhã cedo, se Deus quiser, né? É tão bom quando tu acha Tu se dá bem com uma cabeleireira assim em algum lugar, sabe? Porque não adianta, a mulher tem as suas vaidades, né? A Daiane Franceschetti aqui, ó Na Vila São Marcos, aqui é farroupilha É... Caprichosa pra caramba Faz uma escova assim, ó Muito bem feita Já é a segunda vez que eu estou vindo aqui Então, é... Ah, ela me conquistou, né? Mandei a mensagem para ela Pode me atender agora? Vem embora, né? Então, já vim ali Fui bem atendida Como é que na Vila mesmo Eu já vim com a carreta Que daí agora aqui, ó Eu já saio aqui no Trevinho, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui Onde que vai sair Mas, gente Olha que lugares mais lindos aqui, pessoal Meu Deus Esse lugar Essa rua aqui Olha quantos anos faz que eu trabalho na Bela Verna, né? Mas eu só fiquei conhecendo Essa rua aqui O dia que eu vim ali Que daí eu vim De carona com um colega Até aqui, né? De carro E aí ela me levou Na firma pegar o caminhão Que é longe daqui Na empresa ali, pessoal Pra vir a pé, sabe? É bem longe, né? Aí o Gilmar mesmo falou Vai de caminhão, Aníquia Que tu já dá a volta E eu saio lá no trevo Aí estamos saindo aqui agora Meio dia em ponto, né, pessoal? Vamos Virar as costas Para o farroupir o tempo Se aprontando com a chuva Para a brisa Tá ficando moeadinho já Nossa, minha porta Parecia que tava aberta Aí eu não gosto De andar de eixo De eixo arquido Não gosto Eu fico a má impressão Do caminhão Já abaixei hoje E parece que ele fica Passarinheiro, sabe? É ali Ali pra frente A direita aqui, ó Onde a gente tá fazendo aqui Onde a gente vai fazer A direita aqui Que é onde tem A Bela Ver, né? Logo ali pra frente Mas nós aqui agora Vamos virar as costinhas E vamos embora Então nós vamos retornar Aqui pros esquerdos Depois Então, gente Graças a Deus Olha Eu digo que Deus Abençoa muito o trabalho De quem não tem preguiça De quem não tem Tempo ruim, né? Quem aqui Eu sou uma pessoa assim Que Comigo não tem tempo ruim, não Vamos trabalhar? Vamos trabalhar Estamos aqui pra quê? Não estamos aqui Pra ficar fazendo o corpo mole Estamos aqui pra trabalhar Ganhar dinheiro E fazer a coisa acontecer Não é verdade? O mês tem 30 dias igual E se eu tô fora Eu tenho que ganhar dinheiro Então eu tô muito feliz Que vai dar pra fazer Duas São Paulo Essa semana aí Tô bem contente E dormi na minha cama aí Mais uma noite Tô Nossa Tô muito feliz Ontem eu comentei Mas eu comentei comigo Assim, ó Digo, ah Podia sair de novo, né? Um Serafina pra mim, né? Daí eu quase sem casa Olha que benção Claro, eu tô agendada lá Põe 5 horas da tarde Vou chegar em casa Tarde da noite, né? Mas vou dormir em casa Boto minha roupa na máquina Já ponho na secadora Já tiro seca Lavar as fronhas de travesseiro de novo Porque eu tenho a má impressão De fronhas de travesseiro Tem que tá muito cheirosa Pra mim dormir Eu sou muito, ó Enjoada No quesito Fronha de travesseiro Pensa na pessoa Aí Vai ficar chique, né? Na noite lá A máquina amanhece secando Enquanto eu durmo Ela fica secando As minhas roupas Positiva Ai, ai Vamos que vamos Vamos ver onde é que vamos Almoçar, né, menino? Mas antes vamos parar Almoçar, né, galera Tava vindo lá Aí o meu chefe de transporte Passou por mim Oi, tudo bom? Aí o senhor Me leve a almoçar, né? Pra mim comer no 0800 Lá com eles, né? Não, nós vamos almoçar no centro Com o cliente Mas pode ir no posto Almoçar e botar na conta da firma Então eu tô indo comer aqui no 0800 Na conta de Belo Verde Transportes É nada que eu vilei a boia hoje Meu Deus do céu Choveu, né? O caminhão já tá sujinho Mas bem simples Quero ver se amanhã de manhã Hoje de noite ainda Eu boto os gêmeos lá Dá uma lavada pra mim Eu ia não ficar fazendo esforço, né? Então vamos comer Comer que é o que liga Beijo, meus amores Uma ótima tarde Deus abençoe Com Deus e os anjos Tudo de bom